E salve salve galera, seja bem-vindos aí com mais um vídeo rapaziada Mano, trago pra vocês aí PES 2022, beleza? Lembrando que tô em edição aí E rapaziada, já falando aqui no mês do vídeo, tem um amigo meu aí que tá me ajudando aí, beleza? Nesse patch aqui pra trazer pra vocês, grátis, tá? Eu vou tá deixando o canal dele na descrição do vídeo, se vocês puderem ir lá, dar um like aí no vídeo dele Se inscrever no canal, eu vou ficar muito agradecido, beleza rapaziada? E mano, chegando em rolação aí, vamos aqui mostrar pra vocês aqui o PET, beleza? O PET contém aí, ó, o AB no menu aqui, ó, beleza? Muito topzinho, zero aí, ó Tem aqui, vamos aqui no menu partida pra vocês verem como é que tá aqui, ó Ó, vamos ver aqui, é, aqui esse negócio aqui galera, na atualização eu vou resolver, tá? Esse bug aqui, ó, beleza? Mas vamos aqui, conferir aqui como é que tá o PET aqui Né, os principais campeonatos, né, que é o que interessa aí no PET, beleza? Beleza, tem aí o campeonato inglês, beleza? Com escudos em HB, brasileirão atualizado, tá? É, vai ter alguns jogadores aí que às vezes pode já ter saído do clube, mas eu vou continuar trazendo atualização Tem aí também o campeonato italiano já com o time que subiu, pessoal, beleza? O time que subiu aí, ó, que o Ampli, né, o Venezia Vamos conferir também aqui o campeonato da Bundesliga já com o time que subiu, aqui o O Redfoot, o Redfoot e aqui o Bolchon e contei também o campeonato espanhol já com o time também que subiu, beleza? Aqui, ó, beleza? Contei também com os times clássicos, beleza? Beleza, lembrando que esse PET aí, galera, é a database do Henrique XP Vou tá deixando pra vocês aí na descrição do vídeo também, aí o canal dele, beleza? É, eu peguei e mudei algumas coisas, tá? Créditos pra ele que fez essa database, beleza? É, tem aqui também aqui alguns team brasileiro, tá? Contei também aqui, outro aba dos team brasileiros aqui E a Champions League, beleza? Misturada aqui, tem um time brasileiro, eu vou arrumar isso aqui, tá? É, tem aqui também uns times europeu E aqui uma aba aqui com vários times É o Paris Saint Germain, tem o Barcelona 2014, o Milan clássico Tem um time brasileiro também com o CRB, Botafogo, Vasco, beleza? E, rapaziada, vamos aqui conferir algumas fáceis, beleza? Lembrando que eu vou tá inserindo mais fáceis, tá, pessoal? Eu vou tá inserindo mais fáceis aí pra vocês, beleza? Vamos aí, conferir aqui, ó Vamos conferir aqui algumas fáceis do brasileiro Olha aí, Gabigol O Bruno Henrique Vamos conferir aqui também a do Kennedy, ó Convertido aí Show de bola A face do Kennedy Vamos conferir aqui o O Corinthians de Renato Augusto E Roger Guedes Tem também aqui o São Paulo De Emiliano Rigoni, hein? Palmeiras Com o Luiz Adriano William Bigode Gabriel Verão Rony Aqui o Santos Pessoal, se você estiver ouvindo um áudio aí Perdão aí que minha filha tá chorando aqui, beleza? Aí, ó Marinho Alho Sánchez Vamos conferir aqui também a equipe do Galo aí, ó A equipe do Galo aí fiz o máximo aí, pessoal, beleza? Deu uma aumentada nos gráficos ali, ó Vocês podem ver que os gráficos dos jogadores estão bem Fiz os gráficos dos jogadores conforme eles estão jogando, beleza? Aí o Nat Fernandes E o E galera, não deixa o like não, beleza? Deixa o like aí Se inscreve aí no canal, beleza? Logo logo eu vou estar trazendo mais atualizações aí pra vocês, beleza? Vamos conferir aqui a equipe do Juventus aí da Itália Vou conferir aqui o Milan de Giroud E também aqui Ibrahimovic É, lembrando, pessoal, tá em edição pet, tá? Então, um reclame aí, tá? É o pet da edição, vou inserir fácil Dá uma ajeitada aí em muitas coisinhas que tem pra fazer Beleza? Então vai deixando seu like aí Porque se você deixar seu like aí ajuda a ir mais aí o canal, beleza? Ó, aqui o Gareth Bale O Casemiro O Tony Cross Vamos conferir aqui o Barcelona, né? O Osmond de Beli aqui, ó O Agüero Depay Depay aqui O Trincão Sérgio Busquete Que o Felipe Coutinho Vamos conferir aqui também É o Manchester United Aqui, ó Marcos Grewand Marçon Grande Sei lá como é que fala esse nome aqui O Marcos Herschel O Cristiano Ronaldo O Cristiano Ronaldo aqui, ó Top de linha Martial Cavani Pugba Muito top Vamos conferir também aqui a equipe do Liverpool Como Mohamed Salah Sadie Emani Roberto Firmino Origi DJ Fabinho Ederson Keita Tchau, velho Shaquille Lalana Galera, é isso aí, velho O patch tá bacana Tá pra você jogar aí no Playstation 2 Não vai ser cobrado nenhum real Despeito, tá? Vai ser totalmente grátis Então Aparece aí sua inscrição, beleza? Pelo menos o like aí, pessoal Vamos jogar aqui contra o galo Aí os uniformes estão atualizados, tá? Ali o Banco BRB ali O patrocínio do Flamengo Aí tá tudo certinho, beleza? Vamos conferir aqui, ó Vamos colocar assim Vamos colocar aqui estrela Aqui o 5 Aqui, galera O tipo de bola tá ali, ó Henrique X Play Cispe Por quê, pessoal? Porque era ele que era o dono desse patch Ele ainda edita Não sei se ele tá edito Enfim, galera Os créditos vão ficar pra ele aí, beleza? Da data base Pra depois a galera não vir aqui reclamar Falando que ainda não deixe os créditos Beleza? Tá aí o crédito pra ele Beleza, rapaziada? O canal do Henrique X Peu Tô deixando o link do canal dele pra você aí Na descrição do vídeo Pra você estar dando a passadinha lá O cara manja muito aí de edição E rapaziada, é isso aí, velho Tá aqui a formação do Flamengo Então eu já deixei atualizada aqui A formação do Mengão E vamos só colocar aqui o Kennedy, beleza? Vou colocar o Kennedy no lugar do Thiago Maia E jogar o Thiago Maia no lugar dele E arrascar ele É isso aí, galera Ficando o gameplay do patch Pra vocês escutarem a narração Lembrando, eu vou trocar a narração Então eu vou trazer a narração top aí pra vocês, beleza? Vou colocar só a narração aí De algum patch aí pra colocar pra vocês E aí, rapaziada? É isso aí Então o jogo fica com o gameplay aí É nóis! Autoriza o árbitro Rolou a bola Começa pra você curtir Na Globo Grande espetáculo Repito, vamos junto com você Em todo o Brasil Até a grande final Por trás bateu-lhe a carteira Tentou a abertura pela esquerda Saiu pra fazer a defesa Outro passe perfeito Quero ver se esse alemão é bom mesmo, Arnaldo Eu já não comecei Cortava com 15 minutos Uma falta só E eu dizia assim É o jogo que o juiz pediu a Deus pra apitar Não, mas eu conheço E sei que o alemão Ele sabia que era uma guerra Tá acostumado com esse tipo de jogo Dois em cima dele Ele arriscou Perdesse a bola ali, amigo Tá arregando a bola Mas caraca que ele se faz dele Ele arriscou Bateu pro gol Olha lá Não tem espaço pra ninguém jogar Mas eles vêm chegando Fez a abertura Com tranquilidade ele sai Arnubol 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 Gol Garregando a bola Uma das características dele Tentando o cruzamento Que acham? Arnubol 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 Gol Agora haja coração, amigo E não tem nada dessa De ficar todo mundo aí atrás, não Tempo vai passando Vamos pra 30 minutos Hulk Vargas Tentando o cruzamento Tendo o lançamento A bola pra área Tentativa de cruzamento De novo Foi pela linha de lado É lateral Ela vem cruzamento Bota a pressão E agora a CF Arnubol Arnubol Gol Garregando a bola Uma das características dele Tentando o cruzamento Ele preferiu bater pra frente Dois veteranos na marcação Olha só Fez o recuo Será que nós vamos ter A criação por aí Três minutos Três minutos Vargas Balança a cabeça Que eu me disse É, hoje a coisa não tá boa, não Por trás, não há dúvida, né Foi falta a clara E ficou apenas Em tiro de meta E hoje Depois de velho Chico A noite é dele Mister Brown Agitando Aponta o centro de campo Nós voltamos já já Com o show do intervalo pra você Futebol na Globo Aqui é emoção Agora tem suas falhazinhas lá na defesa Falhazinha não, né A gente pode botar falhas grandes, né Porque Tem que voltar Agora Botar a cabeça no lugar Carregando a bola As características dele Como eles tomam espaço, Júlio Ninguém tem tempo nem de respirar É, pra dificultar essa saída de bola Com liberdade Se der liberdade Pra esse monte de jogadores habilidosos Fatalmente vai ter um problema Hulk Lançamento a bola pra área São dois, três Sempre aparece um Pra fazer o corte Ele tem sempre a calma, né Casa Grande Esperar Olha de um lado Olha do outro É Ele é tranquilo Ele não fica afobado em nenhum momento Mesmo que jogue a bola pra ele Numa situação apertada Ele se sai bem Tem visão, né Ele dá a impressão que ele olha o jogo Antes da bola chegar Às vezes o relógio embaça, né Analdo Daí o juiz não consegue ver direito, né É, e algumas vezes O relógio antigamente embaçava Hoje não acontece isso não Questão de melhor qualidade, né Brincando com o Analdo Porque o Analdo diz que às vezes O relógio dele embaçava Ficava difícil achar o horário Certo pra terminar o jogo Que arranca o escanteio Olha Vai ser o jogo Ataque contra a defesa Do gato e do rato ali Do gato acuando O rato ataque contra a defesa É escanteio de novo A bola batida pra área Dois em cima dele Ele arriscou Perdesse a bola ali, amigo É o ponto forte que ele tem Ele bate muito bem na bola E o pior pro goleiro adversário O giz paralisa a marca falta Já vamos aí nos aproximando Dos 30 minutos do segundo tempo Um jogo de muito respeito Muito estudado Muito jogado aí no meio campo E uma certa falta de competência Digamos assim Dos atacantes Aí a marcação Todo mundo por ali Vai tentar ser mais rápido De ataque Mais objetivo Tentando a jogada Tentando a jogada Errando o passe Carregando a bola Mas as caras que tem Escoce dele Carregando a bola Mas as caras que tem Escoce dele Pode bater pro gol Tem a chance Final de jogo Casa Grande Vamos rever esses lances Enquanto o Casa Grande fala Porque parece Estamos revendo os melhores momentos Vem aí na sequência Capitril Neto de Malhação